O incêndio de campo atingiu grandes proporções, destruindo uma área de lavoura entre o bairro Morumbi e o loteamento diesel, margeando o perímetro urbano da cidade de São João na saída para a linha Brasil. Ventava forte na ocasião, o que ajudou na propagação do fogo, destruindo cerca de cinco alqueires de uma lavoura de soja plantada na resteva de trigo. Caminhões ABT da Defesa Civil de São João atuaram no combate ao incêndio durante mais de uma hora. Esta foto aérea dá uma ideia da extensão dos danos. Além da equipe da Brigada de Incêndio de São João da Defesa Civil, um caminhão ABT da cooperativa Coaçu e um trator auxiliaram no combate às chamas. O fogo quase atingiu algumas residências próximas ao local. As causas do incêndio não foram identificadas, mas provocaram enormes prejuízos ao proprietário da área, o agricultor Gelson Zoletti. As imagens foram fornecidas por Douglas Nunes. A partir do plochão. Corriãoベto. Eu acho que o coronavíница daqui. Assim, é grau dela.